Eu não vou negar que sem você tu der saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar que você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Meu conto de fada, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de uma transparente Um louco alucinado, meio e consequente Gás complicado de se entender É o amor Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você esquece de mim Que faz eu entender que a vida é feita pra viver Que faz eu entender que a vida é feita pra viver Que faz eu entender que a vida é feita pra viver Acorda, acorda E aí E aí